A justiça condenou um hospital particular de Brasília a pagar 126 mil reais em indenização por erro médico. Erro médico este que acabou provocando a morte de uma criança de apenas 4 anos. A Erika Blaine está ao vivo com a gente para trazer os detalhes, porque essa criança foi internada com desidratação em abril de 2019, mas a família conseguiu provar aí no processo, né Erika, que a quantidade de soro foi insuficiente para o tratamento dessa criança. Conta tudo pra gente. Boa noite. Olá, Matheus. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no DFA Cor. Exatamente, um menino chamado Miguel Guimarães Sezende Soares, né, uma criança de 4 anos. Ele tinha passado um dia normal, brincando, superativo, mas no final do dia, no meio da tarde, mais ou menos, ele começou a passar mal. O pai dele percebeu juntamente com a mãe e prontamente levaram para o pronto-socorro de um hospital particular na Asa Norte. O que aconteceu? Esse menino que tinha, inclusive, síndrome de Down, mas não tinha nenhuma comorbidade. Chegando ao hospital nesse horário, por volta das 4 horas da tarde, acabou que a criança foi atendida por dois médicos. O primeiro solicitou uma série de exames e o segundo, né, na troca de horário, na troca de turno, resolveu que, decidiu que, na verdade, o menino poderia voltar para casa à base de soro fisiológico. A mãe insistiu, insistiu, pediu para que o menino ficasse supervisionado no hospital e acabou que ele ficou internado. O que aconteceu? Essa médica prescreveu uma dose de soro para promover a hidratação desse menino. acabou que ela promoveu, segundo aqui os estudos, segundo o pai, segundo a mãe, nosso produtor, inclusive, Ribamar Martins, conversou com o pai durante essa tarde de hoje. Ele falou que a médica acabou prescrevendo uma dose quatro vezes a menos do que seria necessário para que ele fosse realmente hidratado. E aí veio a noite, ele foi piorando, o quadro agravou, ele passou mal, o coração não batia mais tão forte, né, para levar o oxigênio, ele estava bastante desidratado, perdeu sangue, perdeu líquido, e aí culminou na morte dessa criança. Os pais entraram na justiça e a decisão veio, né, o hospital foi responsabilizado pela morte e agora vai ter que pagar esse valor para a família. A rede hospitalar disse que não comenta casos em andamento. cabe recurso ainda desse caso e a família aguarda, né, é uma vitória, mas que infelizmente não traz de volta também a vida do menino, não é, Matheus? Exatamente, Érica. Muito obrigado pelas suas informações. Bom descanso para você.